Fala pessoal, beleza? Fiz aqui um... Acabei de finalizar uma corrida aqui, Cidade Nova, quero aproveitar para fazer um vídeo aqui mostrando para vocês o meu retorno para o centro da cidade, beleza? Vai ser só um vídeo mesmo mostrando aí e acompanha o vídeo aí galera, beleza? Buraquinho na pista, pessoal, aqui na minha cidade as ruas são muito boas, praticamente não tem buraco, aqui é um setor de uma imobiliária e aqui quem toma de conta é imobiliária, mas também praticamente não tem buraco, ali deve ter surgido agora devido uma chuva forte aqui, aí sempre aparecem alguns buraquinhos. Aqui pessoal, essa árvore que tem... Aqui no meio vocês podem perceber que eles preservaram ela, né? Eles deixaram... Ela ficou no meio de uma rotatória. aqui... Vou fazer o retorno aqui... O que pessoal triste é isso aqui, as pessoas aproveitam esses lugares para estar jogando lixo, né? Mas a lei está em cima, né? Se pegar pode denunciar e também se eles pegar a multa é na certa, viu? Porque tem o caminhão, né? Porque tem o caminhão da coleta do lixo, é só embalar certinho que o caminhão leva, não precisa jogar lixo nas ruas. Pessoal, esse bairro que a gente está entrando agora é o setor Lago Sul. Nós saímos do Cidade Nova e agora entramos no Lago Sul. Aqui é um bairro novo. Começando as construção agora. Esse bairro aqui também tem um pouquinho de buraco. Aquela coisa, né? A prefeitura quer que a imobiliária arruma. A imobiliária quer que a prefeitura arruma. A prefeitura quer que a imobiliária arruma e fica naquela jogada, pra lá e pra cá. Aí quem perde são os moradores, né? Que compram os lotes já caros. Mas na minha cidade mesmo, aqui nos bairros, que é o município mesmo que cuida aí da pavimentação, as ruas são boas. E aí E aí acho que a imagem tá boa né pessoal acho que não tá ruim não eu achei uma posição aqui pra colocar o celular no retrovisor interno e hoje ficou um pouco melhor isso que ainda tá balançando um pouquinho que a adaptaçãozinha que eu fiz aqui precisa de mais uma liguinha eu uso a uma liguinha daquelas de marrar dinheiro né se a gente não tem dinheiro marra o celular é só essa dica quem me deu foi o canal msm se eu não me engano o nome dele é marcos tem um canal também no youtube e ele grava também vídeo mostrando a cidade de sorocaba olha o carrinho é o que 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 a gente começou a trabalhar no aplicativo tinha um rapaz que trabalhava com a gente trabalhava no que que zinho e aí hoje galera feriadão na minha cidade tá parada e aí acho que todo lugar né hoje é 12 de outubro dia das crianças feriadão nacional e a sala esse que que zinho aqui que tá muito devagar aqui é a ponte galera aqui é a ponte do rio lontra atravessando a ponte aqui pessoal agora nós vamos entrar no saindo do lago sul e já vamos entrar no jardim paulista que é o jardim paulista e aí e 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aqui é a Avenida Anhanguera, pessoal. Agora vamos atravessar, pegar um pouquinho a Filadélfia e depois vamos pegar a Santa Cruz. Santa Cruz, ali é aquele calçamento de bloquete, pessoal. Pensa num calçamento que é ruim pra andar. E ele já tá um pouco danificado, mas é complicado. Aqui é a Pães Aliança, distribuidora de pães. Aqui, galera, Avenida Filadélfia, pegando aqui Avenida Filadélfia, Araguaína, Tocantins. Quem vai no sentido que eu vou aqui, tá? É sentido a BR-153. Pra trás, sentido a Filadélfia, Carolina, no Maranhão. Travessando o Rio Tocantins, aí já é Carolina, no Maranhão. Pegando aqui a 153 direto. Agora vamos virar na Santa Cruz. Aqui, o carro treme todo. Eu vou sair dessa rua aqui, pessoal. Essa aqui é a Santa Cruz. Vou pegar outro Veloso. E depois vou pegar essa Doca Corrêa. Sentido ao centro. Porque ali é muito ruim de andar. Aqui do meu lado esquerdo, pessoal, acho que tá dando pra ver o muro aí. É o parque de exposição. Vamos virar à direita, pegar a Sadoc Corrêa. Que é uma... Liga direto ao centro aqui. Aqui é o bairro Senador. Ali do outro lado, pessoal, já é centro. Lá naquele outer, onde a gente tá avistando, já é centro. Agora eu vou pegar aqui à esquerda, pessoal. A rua Dom Bosco. Procurar uma sombra ali pra mim parar e aguardar uma corrida. Lá pra cá não teve nenhuma corrida. Daqui a pouco vai se tocar. O pessoal já... Já chegando na cidade. Outros já saindo da cidade. Quem veio passear vai retornar. E quem saiu já tá chegando de volta. Aqui, pessoal, saindo da Dom Bosco. Pegando a rua dos maçons. Rua dos maçons. E, pessoal, já vamos finalizar esse vídeo. Que eu já vou ficar por aqui. E acompanha o vídeo aí, pessoal. Deixa aí o like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ativa aí o sininho das notificações aí. Pra você sempre... Tá por dentro aí de novos vídeos no canal. Beleza, pessoal? Tamo aí. Precisando de uma meta aí. Pra completar as quatro mil horas. Quero agradecer aí... Meu amigo Mike Chi. Que tá aí dando uma força. Também. E juntamente com a sua filha. E também amei o chique. Valeu? Um abraço aí pra vocês. E até o próximo vídeo.